E aí, galera? Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um hambúrguer e eu tô com o meu amigo Tilly, que vai explicar o que a gente vai fazer, Tilly. Hoje é um hambúrguer bem bacana. A gente vai fazer um cogumelo, um crispy de cebola, uma montagem bem interessante. Bem da hora, pô. Então é isso aí, galera. Eu sou o Eduardo Perrone e tá começando mais um Sandro Mixando. Pra gente começar a brincadeira, eu vou começar primeiro pelo crispy, que é a cebola. Por que eu vou começar pela cebola? Eu preciso de um tempo pra que ela dê uma suada, uma umidificada. E se você pegar a cebola agora, eu não vou conseguir empanar. E como eu não vou usar ovo, se eu não deixar ela dar uma molhada, eu não vou conseguir que a farinha grude nela. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou colocar então a cebola aqui. Vou pegar um pouquinho de sal. Posso usar esse aqui? Pode, pode usar. Então vamos lá. Um pouquinho de sal. E o que vai fazer essa cebola começar a transpirar é esse sal. Aí a gente vai temperar ela um pouquinho de páprica doce. Ok? Que delícia, cara. Eu adoro páprica doce. Um pouquinho. Eu também acho uma maravilha. Aliás, é um pouquinho de páprica. Essa aqui é a defumada. Não, essa é a picante e essa é a defumada. É isso. É. Cara, e lembrando que todas as medidas, está tudo aqui na descrição do vídeo, facinho. Então não se atentem aqui no que a gente está fazendo, que é tudo no olho. Aqui a gente dá uma misturadinha. Beleza. Na mão, assim mesmo. E aí, olha que legal isso. Ela já começa a molhar. Olha, ela começa a transpirar. E na hora, é quase que imediato essa transpiração. E por que isso é uma reação química? Reação química, né? É. É reação química. A cebola com o sal e com o tempero, ela começa a... Ela começa a... Boa, a carne, ela desidrata? Desidrata. Então, a gente espera só um minutinho. Não precisa esperar muito, não. E a gente já vai acrescentar a farinha. E a farinha aqui é a farinha de trigo que a gente está usando. Não precisa colocar maisena, não precisa colocar cerveja, não precisa colocar nada. Nada. E, ó, uma coisa bacana que o pessoal aí tem que ver, quando você for fazer, não fique com medo de gastar a farinha. Farinha é barato. Sim. Não é cara. E quanto mais farinha você conseguir fazer, colocar aqui na sua travessinha em casa aí... Melhor é. Melhor é. Porque você vai conseguir que ela fique toda uniforme, tá vendo? Olha a uniformidade do empanamento. Lembrando que é o empanamento leve, sem ovo, sem farinha de rosca, uma coisa bem sutil. E o que vai prevalecer aqui é o tempero que a gente colocou na nossa cebola. Que legal. Bom, então aí aqui eu estou com o primeiro passo feito. Espera um minutinho para a gente colocar no óleo e aí já segue a fritura. Tá ótimo. Passamos então ela na farinha. E eu já peneirei só para adiantar um servicinho aqui, ó. Tá. E a gente tem que ficar com ela só aqui, ó. Tá vendo? Sim. Não vou colocar tudo de uma vez. Se eu colocar tudo de uma vez, eu perco a temperatura do óleo e a possibilidade disso não me dar a fritura que eu quero é muito grande. Então, galera, panelinha no fogo, fogo baixo, espera chegar mais ou menos 180 graus. Eu aconselho colocar realmente muito pouca e ter paciência para justamente você ter uma crocância que a gente está esperando. É isso aí. Vou colocar. Quando eu coloco, eu dou uma espalhada. E aí, não tem segredo, é esperar. Dá uma mexidinha aqui para a gente não grudar tudo, né? Como a gente está usando farinha, é importante dar uma soltada. Perceba você aqui na nossa fritura, ó. Aqui, ó. Ela solta um pouquinho, ok? Com a farinha, mas ela permanece com aquela camadinha fina. E é por isso que agora a gente não mexe nela mais e deixa ela ir até chegar no ponto que a gente quer. Uma coisa que eu gosto de usar bastante é essa maionese aqui que eu faço, ó. Nessa maionese, está vendo que ela está mais amarelinha? Ó. Hum? Podemos? Ó. Hum. Cara, eu gosto de maionese com mostarda. Eu adoro. Imagina o contraste dessa mostarda nessa cebola com tudo que vai acontecer ainda aqui. Nossa. Me manda. E tudo que vai acontecer, você só vai acontecer se você ficar até o final do vídeo. Se você está vendo esse vídeo, já vê outros vídeos e você ainda, por muita preguiça, não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, não custa nada. E ativa o sininho para receber as nossas notificações. Bom demais. Bom demais. Bom, o cara só traz novidade boa. Eu acho isso o máximo. Gosto muito. Ó. Mais um minutinho aqui. Não mais que isso. E a gente já vai chegando naquilo que a gente quer. É aquilo que você falou. Aqui... É paciência. É paciência. É paciência. Não, olha. Uma coisa que o pessoal tem que entender de uma vez por todas é que nada na cozinha... Não, cara. Se faz do dia para, assim, em um segundo, né? E quando você tenta acelerar o processo, cara, aí que você chega no resultado, é um resultado meia boca, aí você fala, nossa, a receita do cara não era boa. Pois é. É. Aí o cara fala, é... O cara só ensina... Besteira. Besteira. É, vai nessa. É. Se você fizer o jeito certo, não é besteira, eu garanto. E Rony, eu acho que aqui a gente já consegue tirar, ó. Então, beleza. Olha aí, ó. Olha aqui. Douradinha. Delícia. Lembrando que ela vai ainda chegar, a hora que ela dá uma esfriadinha... Uma outra crocância. Ela vai com uma outra crocância, ok? Toda a fritura que a gente faz, acaba tendo essa questão, né? A própria batata, né? Até a batata, é isso que eu ia falar. Até a batata. Até a batata. Se você não der o tempo de ela chegar, ela não vai ter o papel dela. Bom, Rony, vamos colocar uma manteiga aqui, ó. E shimeji, uma combinação mais do que perfeita, é uma manteiguinha nele, né? Eu gosto. Eu gosto. Cogumelo com manteiga é bom. Manteiga é outra situação. A gente coloca aqui uma manteiguinha de leve. Derretei a manteiga. Vamos colocar o nosso cogumelo. O que eu fiz aqui nesse cogumelo? Eu só soltei o cogumelo, tá vendo? Mais nada. Mais nada. Galera, cogumelo, principalmente o shimeji, você não lava, você não passa escovinha, você não passa nada, porque o cogumelo, eu já expliquei pra vocês, é uma esponja e se você passa água, você acabou com o seu cogumelo. Acabou. Acabou com o cogumelo. Enquanto ele vai chegar aqui, vou colocar... Posso usar um pouco do seu sal aqui? Pode usar meu sal, cara. Eu vou usar. Deixa eu ver. Ó, esse aqui mesmo que eu quero. Galera, pra quem não sabe, eu falei bastante desses temperos no último vídeo e esse daqui é o resultado final, é a nossa embalagem definitiva. Eu mostrei já pra galera do Instagram, que eu sempre mostro as coisas primeiro no Instagram, porque o programa aqui é gravado e as coisas que vão acontecendo no Instagram é rapidinho. Eu nem sei se tá aberto ele, tá aberto? Eu já fucei, já fiz. Já fussou. Vamos lá, um pouquinho de sal. Eu tô usando aqui um sal defumado, porque eu quero que o cogumelo e o hambúrguer em si tenha um sabor defumado característico, ok? Eu acho que esse sabor defumado, smoke, na carne, no cogumelo... É muito bom, cara. É muito legal, muito legal. Faz uma diferença absurda, na minha opinião. E quando eu criei, na verdade, esse sal e essa linha de temperos, eu criei essa linha de temperos pra você temperar hambúrguer. Mas isso não quer dizer que você não possa usar pra outras coisas. Porque a base disso aqui é sal. Na verdade, é sal defumado. Tem o clássico, que é sal com pimenta do reino. E tem o outro, que é sal com pimenta do reino. E um pouquinho de alho em pó pra você que quer dar um gostinho de alho nas coisas. Então, galera, eu fiz tudo pensando em vocês. Vamos lá. A gente coloca, então, a nossa cebolinha agora. Cebolinha com shimeji é combinação clássica, né? E aí a gente dá uma... E aqui não tem muito detalhe, não, tá? A gente vai deixar só. Ele dá uma murchada. Mas eu não gosto de perder a característica dele de... Da crocância. De firminho. Tá bom. É. O shimeji não fica tão crocante quanto um shita. Não, não fica. Então, aqui fica um pouquinho mais. Mas esse aqui, ele dá... Mas eu gosto de deixar ele mais... Quem não quiser colocar, não coloca. Mas nosso amigo Perroni... Eu tinha aqui. Sacou um... Um sake. Sacou um sake. Um sake mirim, que dá aquele gosto característico de comida japonesa. Que vale a pena. Cara... Você viu que é só um toquezinho. É só um toquezinho, não é nada. Não tem muita... E agora... Hum... Olha o cheiro. Que delícia, cara. Zerou. Zerou. Vamos desligar o nosso fogo aqui. Vamos reservar. E agora a gente reserva. Vamos agora pra parte do pão. Eu gosto de dar uma tostadinha. Todo mundo gosta, né? Todo mundo faz isso, né? Você ajuda, cara. Pô, esse é o cargo. Tem uma galera que passa no pão e tal, e eu faço assim, ó. Ah, eu gosto também, cara. Eu jogo um pãozinho em cima. Joga um pãozinho em cima. Opa, desgruda. E mesmo eu fazendo esse processo aqui, eu ainda gosto de meter uma manganese nele pra dar um pouquinho mais sabor. Nós somos gordos, né? Não tem jeito, cara. Ah, eu me considero magro hoje. Depois que eu pesava 160 e hoje eu bato 115... É, eu pesava 80 quando eu comecei a fazer o sanduí, agora eu tenho 70, cara. Como eu já tenho um pouquinho de gordura, vou dar só uma aumentadinha, né, Peroni? Pra gente... Não quer demais, não é mesmo? Não, não, só uma cara de chapinha animal, hein? Gostei dela, hein? Essa chapa é muito boa. É muito boa. Inclusive, galera, essa chapa vai estar à venda na nossa loja virtual logo em breve. Se você tá aí, no futuro, vendo esse vídeo que já foi lançado, dá uma olhada no site, vê se já não tá no ar. Porque com certeza, depende de quando você estiver vendo, ele já está no ar. Eu vou usar, mais uma vez, o sal do Eduardo Peroni. Olha só. Olha o merchan. 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 Cara, e quem quiser te achar no Instagram, cara, é só ir lá no Chile Felipe, arroba Chile Felipe, lembrando que o Chile é C-I-L-L-I, ok? Tá aqui embaixo, é o primeiro link aqui, é o Instagram do Felipe, do Chile. E o Chile é meu companheiro de Bandeirantes, de Cátia Fonseca, o Chile tá lá segunda-feira, cada 15 dias. Mas não só de Bandeirantes. Ó, se liga. Na mesma mão. Parabéns. Cara, obrigado, cara. Deus te dê muita saúde, muita força. Amém. E que você faça muita comida por aí ainda. E é isso aí, galera. Espero vocês. Isso aí. Sexta-feira tem receita. E se divirtam aí. Não esquece de seguir o Sanduba nas redes sociais. Um abraço e até mais. Família é tudo! Ha, ha!